Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se acolhidos e para a palestra de hoje teremos como reflexão o tema Morri e Agora. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será o nosso amigo Richardson Miranda. Richardson é médium-vidente e estudioso da doutrina espírita desde os 9 anos de idade. Trabalhador da Seara Espírita em reuniões de estudos, desenvolvimento mediúnico e desobsessão. Presidente do Centro Espírita Irmão José Grosso, vice-presidente da AMI, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E grande colaborador aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Richard, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Boa noite a todos, presentes, aos internautas também que nos assistem. Hoje nós vamos abordar um pouquinho o tema Morri e Agora. que é uma pergunta que sempre, quando nós estamos participando do Perguntas e Respostas, sempre vêm muitas perguntas a respeito do pós-morte, a partir do momento que nós despojamos do nosso corpo físico. E aí, o que que acontece? Será que todos nós vamos passar pelas mesmas ações, pelas mesmas reações? Será que teremos as mesmas percepções? Como que será que vai se proceder isso? Então, nós já começamos, né, desconstruindo alguns conceitos de que a morte é um processo particular, individual de cada um. Não existe morrer igual. O corpo físico pode terminar o seu processo vital de forma semelhante. Uma pessoa que morre por um problema cardíaco, outra pode morrer pelo mesmo problema. Só que a gente sabe que nós somos espíritos em uma experiência humana. Então, aqui dentro desta veste carnal, existe um espírito. Este espírito é eterno. O corpo biológico material, ele é temporal. Ele está aqui para me dar condições para esta minha estada terrena. E por que que nós necessitamos de corpos físicos? Necessitamos de corpos físicos porque somos espíritos ainda, num nível evolutivo ainda muito atrasado, ainda muito primitivo. A nossa própria constituição perispiritual, ela não nos permite estarmos em mundos evolutivos por si só. A partir dos mundos de regeneração, nosso perispírito, que é a constituição vibratória do nosso espírito, que está aqui dentro, já nos dá condições para lá nós estarmos, sem precisarmos de vestes carnais. Mas nós que somos espíritos, que estamos aqui no segundo ano, na segunda série da escola evolutiva, porque antes dessa eram os mundos primitivos. Lembremos lá dos tempos das cavernas. Agora nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Segunda série. A terceira série será os mundos de regeneração, depois mundos felizes, mundos angelicais. E a espiritualidade já nos traz que, ao vencermos todos esses planos de evolução que existem neste universo em que nós estamos, existem outros planos evolutivos em outros universos. Então, nós estamos pensando que, se a gente lembrar da escola, as crianças começam lá na creche, vão depois para o primeiro ano, segundo, depois até chegar no ensino médio, depois na faculdade, depois tem a pós-graduação, e vão. Nós também somos espíritos que estamos evoluindo. Então, nós precisamos dos corpos físicos para aqui estarmos. A espiritualidade nos apresenta a todo momento que os espíritos, no nosso nível de evolução, que estão aí, tanto espíritos primitivos, quanto espíritos que estão na condição de provas e expiações, a constituição perispiritual dele, ela é muito grosseira, ela é muito viscosa, ela não dá forma para o espírito, porque o espírito ainda está em uma constituição muito primitiva, muito primária. Então, por isso que nós precisamos reencarnar, porque, quando nós reencarnamos, na verdade, eles estão nos colocando dentro de uma forminha. A forminha é o corpo físico. E esse corpo físico, ele tem um tempo para se desenvolver, que aí deixa a gente enjaulado aqui dentro, que também é o tempo para a gente se disciplinar, porque, senão, a gente viria de uma encarnação para esta com todo o gás, com todas as más inclinações e com todas as tendências. Acabava de desencarnar lá, já chegava aqui até com o facão na mão, porque, se estivesse lá morrendo no campo de batalha, já ia nascer querendo continuar a luta. Esse corpo primitivo também, ele nos impõe um tempo de reflexão. Desde quando nós vamos reencarnar, que aí o nosso perispírito... O que eu estou falando de perispírito? Quando nós vemos um espírito desencarnado, aquilo que nos permite vê-lo é perispírito. Ele ainda pode despojar aquela pequena veste vibracional, e aí ele está na essência do espírito, que aí nós chamamos os espíritos de luz, que já são espíritos que estão tão evoluídos que não precisam nem mais do perispírito. Então, parece que a gente vai sendo descascado, a gente vai tirando ali cascas à medida que a gente evolui, até chegar na essência nata. Mas, para isso, nós surgimos de forma grosseira. Vamos evoluindo. Então, se nós pegarmos um espírito primitivo, ou um espírito como nós, que estamos em um estágio de evolução de provas e expiações, e tentarmos colocá-lo aqui na Terra, que é um mundo, que é uma escola. Nós temos que sempre lembrar da Terra enquanto escola. aí, se nós matricularmos ele aqui, ele não tem sustentação, ele não tem uma estrutura física que lhe permite, porque o perispírito dele é grosseiro. Então, é interessante a gente começar a refletir, até para nós entendermos os processos pós-morte. porque aí nós reencarnamos, quando a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aí, vocês lembram lá da biologia, que começam a se dividir as células, não começam? Naquele momento, o cordão prateado, que é o cordão principal, que liga o espírito à matéria que está sendo formada, ele é ligado. E aí, começa-se a um processo de modulação, que é a reencarnação, porque aquela veste material que será esse corpo físico, ela começa a ser moldada ao entorno deste espírito, só que moldada em forma reduzida, porque este corpo físico, ele possui fases de desenvolvimento, que elas não são por acaso, como eu estou falando. O espírito, ele está no plano espiritual, ele detém de toda a sua memória espiritual, até quando lhe é permitido, e de acordo também com o seu grau de evolução, porque também existe essa pergunta. Se eu estou lá no plano espiritual, eu vou lembrar de todas as minhas experiências anteriores, de tudo o que eu fiz, porque o espírito é eterno, não é? Não, não vai lembrar. Por quê? Para você conseguir acessar todos os seus bancos de memória, depende da sua evolução. E nós estamos em qual série? Na segunda série. Então, nós não damos muita conta das coisas, não. Porque, vamos citar um exemplo hipotético aí, se tem um espírito, que desde quando ele surgiu do sopro do Criador, passou por todas as suas experiências, desde o mundo primitivo, e agora ele está aqui, no mundo de provas e expiações, vamos contar que esse espírito, se nós pudéssemos calcular um tempo, porque no plano espiritual também não tem tempo e nem espaço, isso é uma questão terrena, isso é uma questão particular deste mundo que nós estamos, se nós pudéssemos calcular, vamos pensar que esse espírito teria mil anos. E nesses mil anos ele já teve umas 50 experiências recarnatórias, desde lá o período ameboide, quando era bem grosseiro, até chegar nos primatas, evoluir e chegar na Constituição que tem hoje. Vocês acham que esse espírito, no plano espiritual, ele consegue lembrar de tudo isso? Vocês acham que ele tem condição de lembrar de tudo isso? Como eu disse, não. É um espírito ainda grosseiro, então, ele sempre consegue acessar os bancos de memórias mais recentes. Então, de acordo com o que o espírito vai evoluindo, ele vai criando também a capacidade de acessar e de reunir, integrar todas as experiências que ele já teve. Porque aí ele vai ficando cada vez mais evoluído, não é? Mas espíritos que estão muito recentes, geralmente eles vão acessar a memória recente deles. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, o que acontece depois do desencarno. Então, nós temos que entender a necessidade do corpo físico. Então, nós somos colocados dentro desse envelopezinho que ele vai dar forma para a gente. É igual as crianças quando brincam de fazer os bonequinhos na areia, não é? Com as forminhas. Nós precisamos de ter uma forma. E aí, a partir do momento que nós somos ligados a um corpo físico, a gente começa a ter uma forma. E essa forma, ela vai dando sustentação ao perispírito. E, à medida que a gente vai evoluindo, isso também vai refletir no perispírito. Ele vai se depurando, ele vai ficando mais etéreo. E ele vai ficando mais firme. Até nós conseguirmos atingir o nível, como eu falei, do mundo de regeneração, que não precisaremos mais do corpo físico. Os espíritos que vão para os mundos de regeneração, que é a próxima série, que todos nós estamos aqui morrendo de vontade de dar conta de passar de ano, mas tomamos bomba para caramba, já tomamos bomba e até. Todo mundo que está aqui no plano terreno é repetente. Lamento dizer. Todo mundo aqui é repetente. Não tem ninguém falar assim, eu cheguei agora aqui, estou começando a ficar nesse mundo de provas e expiações. Lamento que não tem. Todo mundo aqui é repetente. E aí nós não vamos entrar nas questões particulares de quantas vezes repetiu, que aí fica desagradável. Principalmente para a gente, que, através da mediunidade, a gente vai tendo informação, que é um outro detalhe também, que as pessoas pensam que a mediunidade é nossa, que eu queria ter uma mediunidade dessa. Parece que é um benefício. É benefício no sentido que é uma ferramenta essa para você trabalhar. Mas, em termos de você, todos os dias da sustentação e utilizar isso de forma correta, é uma prova muito grande. É muito difícil. Então, nós somos repetentes. E aqui estamos. Se eu estou nesse corpo físico, antes de estar nele, eu tive que fazer um plano de viagem para eu estar aqui. Antes de reencarnarmos, todos nós que estamos aqui, nós sentamos lá no plano espiritual e fizemos os nossos planos de reencarnação. O que é isso? Ninguém vem aqui assim, eu vou reencarnar, vou entrar na fila, vou descer lá. Mas o que você vai fazer lá? Não sei, na hora lá eu vejo. Não é assim. A reencarnação é um processo que dura muito tempo de preparação. como eu disse, no plano espiritual, não tem tempo nem espaço. Mas, para nós termos uma referência para nós podermos medir, se nós pensarmos que a expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos, hoje, já melhorou bastante, porque antigamente, 40 anos, nós já tínhamos dado tchau. Então, está bacana. Mas, vamos pensar que eu estou lá no plano espiritual e aí eles falam assim, Richardson, você vai lá para você preparar o seu plano de reencarnação, você vai ter que voltar. E é triste, viu, gente? Ninguém vai preparar o plano de reencarnação muito feliz, não, porque sabe que no plano de reencarnação você vai ter que ter as provas e as expiações. O que é isso? É castigo? Porque aí o povo fala assim também. É castigo. Não. Você, quando está matriculado aqui na escola terreno, você não tem que ter prova de matemática, de português, de ciências, porque é uma forma de verificar se você aprendeu e também de você colocar o seu conhecimento em prática. Não é verdade? A gente vê hoje que está até mudando muito a questão do ensino, quando a gente vê a questão do Enem, que hoje eles estão tentando fazer com que os jovens busquem o conhecimento para colocar em prática o máximo possível. Não é só decoreba mais. Você tem que saber por que uma bolinha, quanto tempo que ela vai demorar a cair no chão, para quando você quiser aplicar isso em determinadas circunstâncias da vida, você tenha uma utilidade para isso. Então, da mesma forma, quando nós vamos reencarnar, tudo que vai vir no nosso plano reencarnatório tudo que nós necessitamos de provas, expiações, prova é quando eu provo, eu, direto. Porque, às vezes, a gente vê também as pessoas falarem errado. As pessoas falarem assim, nossa, eu tenho um familiar que está doente e eu estou passando por uma provação por isso. Não, você está expiando. Estou expiando o outro, não é isso? Agora, eu, infelizmente, estou doente, estou passando por um tratamento, estou sofrendo. Então, eu estou provando. Lembra de comida, provando. Eu estou sentindo isso. Então, nós vamos detalhar no plano reencarnatório provas e expiações. E aí que entram umas questões particulares. As provas que eu tenho que passar são as mesmas de vocês? Às vezes, uma ou outra, até parecida. Mas, cada um é cada um. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu cada um a condição e a oportunidade para evoluir por si mesmo. Então, o que eu estou precisando de provar agora para eu entender, para eu esclarecer e evoluir, é diferente do que o outro. Ah, não, mas tem uma coisa que eu estou passando que o outro também está passando igualzinho. Tá, gente. Às vezes, tem algumas coisas que são próximas. Mas nós temos que pensar na individualidade. E isso vai até de encontro que eu comecei a dizer. Quando a gente vai perguntar assim, morri e agora? A morte é igual para todo mundo? Não. Porque a experiência humana de cada um espírito é de cada um espírito. Então, ele já vem para cá a partir de um plano de viagem. Ah, nós vamos sair de férias e nós resolvemos viajar de carro. Aí vocês veem as pessoas falando assim, então, nós já planejamos, nós vamos parar em tal cidade, nós vamos dormir lá, depois, no outro dia, a gente segue, a gente vai conhecer isso, vamos ficar em tal lugar, nós queremos comer tal comida, conhecer tal coisa. Não é assim? Um plano de viagem? Quando vem para cá, nós temos que sentar lá e preparar o nosso plano de reencarnação. Só que o nosso plano de reencarnação, ele vai ser preparado por nós mesmos com a instrução de mentores que já estão em condição mais esclarecida, que vão acessando esses bancos de informações nossos, até agora, e vão nos dando as condições de falar, olha, não é o momento de você melhorar isso? Ah, eu fui uma pessoa sempre impaciente, não é? Então, será que agora não é o momento de eu desenvolver a paciência? Ah, eu fui uma pessoa que tive muitas dificuldades para cuidar dos filhos, cuidar de pessoas que dependiam de mim. Será que agora, então, não é uma oportunidade para você colocar aí como uma prova ou uma expiação, uma situação que vai te dar a oportunidade de você exercer esse cuidado? Você aprender esse cuidado? São sugestões. E a gente vai montando. E o bacana é que, quando a gente vai montando, tem algo que vai se aproximando. Vamos pegar o exemplo do céu à noite, sem nuvens. Você não vê as estrelas? Pensa que, quando você está montando o seu plano reencarnatório, você é uma estrela. À medida que você vai traçando, você vai vendo que tem estrelas que vão se aproximando de você. O que são essas estrelinhas que estão aproximando da sua? São outros planos reencarnatórios que estão cruzando com o seu. Então, agora, eu começo a entender que tem algumas pessoas que não chegam na nossa vida por acaso. Será? Ah, mas aí, então, é obrigatório? Eu não gosto da minha cunhada, eu sou obrigada a viver com aquilo? Então, quer dizer que... Não. Mas os alinhamentos trazem as oportunidades de encontros. Tanto para reparações, para provações e expiações. Então, pensem que as oportunidades, elas vão sendo dadas. E algumas ficam tão coladas na gente, lá que você olha lá, você fala assim, nossa, que aí, às vezes, na hora de reencarnar, eles falam assim para você, tem esse espírito aqui? Que os planos de reencarnatório de vocês, tem muita coisa ali, eles falam com muito jeito para a gente não... Porque, senão, a gente emburra e não vai querer vir. Então, assim, os planos de reencarnatório de vocês estão muito próximos, aproveitem a oportunidade. Eles vão primeiro. E aí, eles já aceitaram ser seu pai, ser sua mãe. Aí, quando você olha do outro, você fala assim, não, mas justamente o fulano, que mesmo eu tendo uma recordação muito pouca, porque eu sou um espírito ainda, eu sei que eu não gosto. E vai ser minha mãe? Mas que negócio, não é? Porque aí vão também sendo constituídos os laços consanguíneos. Porque aí, vários espíritos vão nascendo no mesmo sistema familiar, para ver se já nasce laço, olha, laço, me amarrou lá. Eu já nasci filho, irmão, primo, sobrinho. Porque ali são planos reencarnatórios que se esbarraram. Aí eu tenho um amigo que, para mim, é mais do que um irmão. Nossa, por isso que eles falam assim, amigo a gente não escolhe. Não, irmão a gente não escolhe, mas amigo é o irmão que a gente tem a oportunidade de escolher. Não é assim que eles falam? Ótimo. Mas você vai olhar desse seu amigo, nesse céu escuro, vamos usar o exemplo das estrelinhas, esse seu amigo, a estrelinha ainda está lá longe da sua. Por isso que é nem nasceu o irmão ou parente seu. Porque é uma pessoa realmente. Agora, dentro da casa, dos laços familiares, consanguíneos, que a gente tem as tretas maiores. Vamos lembrando disso. E, principalmente, na família nuclear, que é o quê? Papai, mamãe, e complementos, que são os irmãos. Todo mundo ali no pacote. Aí você lembra assim, nossa, nós estamos esbarrados lá mesmo. São as oportunidades. Nossa, enxaz, mas aí, então quer dizer que todo mundo que chegou lá é carne de pescoço? É coisa de desafeto? Não, gente, calma. A proporção é cerca de três para um. Três familiares são carne de pescoço. E um vem para dar uma refrescada. E os amigos também, às vezes, vêm dar uma sopradinha para ajudar. Mas é três para um. E, quando a gente fala três para um também, a gente fala assim, três mais ou menos para um, uma carne de pescoço da mais dura. Um, você vai olhando a família, três para um, três para um. Não fique você achando bonzão ou bonzuda, não. Que eu não sou esse um, não. Talvez é, viu? Porque aí eu sei que tem gente que está contando aqui. Nossa, eu tenho minha mãe, meu pai, então minha irmã quer. Ah, aquela lá quer. Não, tem meu time, a time é de... Ah, aquele primo também é. Eu tenho flam, flam, flam. Mas não olha para si, não. Aí, na hora que os dois vão contar, só ele que dá na conta. Você é um nosso, você é um nosso, aí você perde feio. Então, não entre nessas contagens, que é como o Emmanuel falava para o Chico. Tem assuntos que é melhor a gente não discutir. Porque as surpresas desagradáveis podem ser maiores. Assim como o povo fala de... Eu queria saber o que eu fui na encarnação passada. Eu todo dia levanto e falo assim, eu não quero saber nada de encarnação passada, porque eu estou custando dar conta dessa aqui. E o povo fica falando, eu queria ser... Gente, eu ando dando conta do que é agora, eu quero saber o que eu fui lá. Não. E, principalmente, que a gente tem o mérito do esquecimento temporário, que aqui, às vezes, você vai aprendendo a amar até aquele que, se você souber um pouquinho, você vai querer esguelar. Então, a gente já está no lucro. E o bacana também é assim, quando falam, todo mundo que já soube de algo da encarnação passada foi rei e rainha. As histórias bonitas, não é? Ninguém foi da plebe, ninguém foi lá dos leprosos, ninguém foi que ajudou da chibatada em Jesus, ninguém foi. Só foi coisa chique. Aí eu falo assim, aham, esse passado aí é bem conveniente, é para agradar o fregresse. Porque o pouco que a gente sabe de encarnações passadas são questões sempre muito dolorosas. Não é bom, não. Então, vamos refletir. Então, eu recarnei. Estou aqui nesse corpo físico. Morri agora, na hora que morrer. Então, a primeira pergunta que eu falei foi essa. Todo mundo morre igual? Pode ser da mesma doença. Pode ser do mesmo acidente. Estávamos aqui. Vou falar, não, porque senão, coitado Sérgio, cuida tão bem daqui. Caiu aqui na cabeça, já morreu todo mundo, porque caiu na cabeça. Mas todo mundo vai... Aí nós estamos falando de morte o quê? Do corpo físico. Podem morrer igual. Só que ir, morrer, e agora, enquanto espírito? É igual? É igual para todo mundo? Nós todos vamos morrer aqui agora e já vamos acordar. Gente, desencarnamos. Gente, todo mundo está ok? Bate a poeira aí. Nossa, caiu muita coisa na cabeça da gente. Aí todo mundo levanta. Ai, estou ótimo. Estou ótimo também. Nossa, já vou encontrar... Nossa, cadê meus parentes? Nossa, minha mãe está aqui já. Estou vendo a minha mãe. Minha avó. Tem gente que é tão evoluído que reencontra com parente até que ele nunca conheceu. Falou que, nossa, desencarnou. Encontrou até com o tatatatatatatataravô. Falei, gente, esse espírito não reencarnou, não? Está lá esperando você até hoje. Do outro lado, não é? Então, morrer agora é igual? É? Não. Lamento. A morte, a retomada da consciência após a morte, ela está diretamente relacionada à condição mental, espiritual e material de cada um. Se eu falar para vocês, se vocês perguntarem assim, se eu morrer agora, o que eu vou sentir do outro lado? Aí eu vou falar assim, o problema que você está pensando nela agora, você vai continuar com ele do outro lado? Porque morrer resolve o problema? Resolve? Não. Morrer mata o corpo físico. É uma questão que, muitas vezes, afeta os próprios suicidas, porque eles se prendem, eles se enclausuram numa prisão mental que eles só enxergam o problema. eles não conseguem ver mais nada além do problema. Eles somente conseguem ficar mediante aquele problema e começam a se sentir que eles, somente eles no mundo têm aquele problema. Esse é o padrão da maioria dos espíritos suicidas. Não vamos generalizar, porque sempre tem uma coisa que muda, mas a maioria. O suicida, ele abre mão, ele quer matar, não é o corpo físico, é o sofrimento. Ele quer, por fim, o sofrimento. A intenção dele é morrer, o sofrimento acabou. Ele não tem nada contra o corpo físico e a vida, não. Pelo contrário. Ele, muitas vezes, acha até a vida bacana, vê a vida das outras pessoas e até lamenta, porque ele não consegue ter. Como? Porque ele acha a vida bacana. Ele não tem nada contra o corpo físico, ele não. A não ser, em algumas situações, se refere a alguns problemas que ele está sofrendo com o próprio corpo físico, no caso das doenças. Fecha aspas. Ele não tem nada contra. Ele quer é não sofrer mais. Só que, aí que está o grande erro. se eu ponho fim à vida do meu corpo físico, o espírito não é eterno? O espírito continua. E aonde estão abrigadas as nossas emoções e os nossos pensamentos? No corpo físico? É? É, porque eu vi uma reportagem que fala que os cérebros, o neurônio comunica com o outro para formar o pensamento. O corpo físico é a máquina. A partir do que o espírito experimenta, essa máquina funciona para dar suporte a esse espírito. se esta máquina morre, que é o corpo físico, a bateria principal dela, o que fazia com que tudo aqui, todos os fenômenos de pensamento, de emoção, acontecessem, é o espírito. Continua nele. Continua do mesmo lado. O corpo físico acaba. Tanto que a gente vê nas situações, quando morre um paciente no hospital, fala assim, aí já é interessante que a própria conduta social, ela já trata assim, o corpo da Dona Maria. Já não é mais a Dona Maria. Por que vocês acham? A Dona Maria, então, sempre tinha que ser a Dona Maria, não é? Por que começa a mostrar assim, o corpo da Dona Maria será velado em tal lugar, tal horário, e não mais a Dona Maria? E nos ritos fúnebres, eles mesmos falam assim, que aqui já não está mais. Não é? Olha que bacana. É, a Dona Maria não está aqui mais. O que ficou aqui, então? O corpo físico. E não sei se vocês já tiveram a experiência de acompanhar alguém que está desencarnando até desencarnar, mas é muito interessante esse fato que, na hora que dá o último suspiro, o corpo físico muda. Ah, Richard, mas eu sei que muda, vai ficar duro, vai ficar gelado. Não. Muda. se você vê um corpo, é um objeto, não é? Se você vê uma pessoa que pode estar no estado de coma lá, mas que ela ainda tem um sinalzinho de vida, é diferente. é diferente. Porque tem um brilho, tem uma energia, tem algo ali que existe ainda, além de toda aquela mazela, doença, sofrimento. E, quando morre, fica uma coisa fria. Aqui eu não estou falando só do frio, do corpo que gela, não, não é? Mas fica frio, fica sem expressão, fica sem vida, fica sem espírito. Porque o espírito saiu, não é? Então, que esse espírito sai, ele vai levar junto com ele tudo o que ele estava alimentando aqui e aqui. Isso o acompanha. Se um espírito aqui está num estado mental confuso, irado, com raiva, em conflitos. E aí, quando vê, tomou um tiro e morreu. Vocês acham que ele vai se desprender do corpo físico e se estar do outro lado sereno, em paz? Ele estava assim aqui? Não. Ele continua a cá também. Só que sem corpo físico. E aí, a gente pensa o seguinte, é, eu sou o que penso, o que eu sinto. O que que a espiritualidade coloca a todo momento que a gente tem? Fazer reforma íntima, doutrinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trabalhar o nosso desapego da matéria. Por quê? Se assim você aqui estiver, quando morrer, do outro lado, assim você estará. Se eu aqui tenho vício da bebida, do sexo, da glutomania, de compulsão alimentar, eu passar para o outro lado, eu vou tirar isso? Isso é um vício do espírito. Eu vou continuar sustentando isso e vou me tornar refém disso, porque agora eu não tenho mais este veículo para eu usar e saciar esses vícios. E aí, você já vira o espírito comer? espírito fumar, beber, fazer sexo? Eles continuam com isso o quê? Encrostados em suas mentes e nos seus sentimentos. E aí, onde é o único lugar que pode-se ter isso? Na crosta terrestre, onde temos espíritos igual a nós, ainda encarnados, e alguns em desvios. Semelhante atrai? Semelhante. Então, esse espírito vai ficar preso, vai se tornar escravo a esses vícios e vai buscar quem pode saciá-los. E aí, eles vão buscar espíritos encarnados que estão no corpo físico, que podem, ao fumar, ao beber, ao fazer sexo, ao comer de forma compulsiva, a energia gerada, porque isso também é interessante, a bateria viva aqui dentro é o espírito, mas toda a interação do espírito com esse corpo físico gera energia. A gente não fica quente, a gente está gerando uma energia biológica, mas também nós geramos uma energia perispiritual. Quando a gente fala assim, olha, eu vejo com a evidência a áurea certinha da pessoa, o que é a áurea? É o campo vibracional que está sendo emanado resultante da interação deste espírito com este corpo físico, que aí emana uma energia. E essa energia vai ter a qualidade e a intensidade referente, resultante da forma que ela foi produzida. Você acha que se eu tenho uma alimentação desequilibrada, se eu tenho vícios que prejudicam o corpo físico, que perturbam minha mente, que alteram o funcionamento da minha mente com as drogas, que alteram os padrões dos meus sentimentos, você acha que a energia que eu vou estar emanando, boa? Não. Só que essa energia que eu emano, eu vou ter os vampiros espirituais que vão vir tentar saciar um pouquinho essa sede dos vícios conectando a mim, que aí a gente chama de questão de sintonia e de semelhante atrás semelhante. Então, essa é uma condição. Se eu estou no processo de adoecimento, as doenças, elas devem ser vistas como uma grande oportunidade de aperfeiçoamento e evolução. Existem vários casos de doenças que elas eram consideradas incuráveis e a pessoa alcança a cura, que eles chamam de milagre. O que é o milagre? A espirituidade fala uma coisa a todo momento que eu acho muito bacana, eu sempre lembro, ela fala assim, toda prova, toda expiação durará o tempo necessário para você tirar o aprendizado que precisa. Aí, quando eu tenho uma prova expiação, eu já fico assim, gente, já entendi, já entendi, já aprendi, já pode terminar a prova, não precisa porrogar muito tempo, não, a gente fala assim. A doença, ela é uma prova que vem dar a oportunidade ao espírito encarnado de se depurar e também trabalhar através do adoecimento vários outros fatores que aquele espírito necessita. Às vezes, era um espírito muito orgulhoso, que não aceitava a ajuda de ninguém, um espírito endurecido que não conseguia se sensibilizar com o sofrimento do outro, um espírito que tinha dificuldade de também dar carinho para os outros, de cuidar dos outros. Então, vem uma doença que coloca ele numa condição que vai ensinar isso tudo para ele, não vai? E, a partir do momento que esse espírito aprende o que aquela doença tem para lhe ensinar, ela não é necessária mais, ela pode acabar, não é? Ela pode acabar. Mas, a grande maioria se revolta, se rebelde, e não quer, se torna mais endurecido, amaldiçoa todo mundo no mundo, maltrata todo mundo, se sente a vítima do mundo. Coitado, a gente se sentiu vítima. Se você passar um filminho pequenininho do que a gente fez lá atrás, você fala, pelo amor de Deus, não precisa não, que já entendi. Ninguém é vítima. Mas, aí, a doença, ela deu, o que precisava, ele aprendeu, ela aprendeu, então, ela fica. E aí, chegam os casos até da doença, por fim, a vida do corpo físico, porque o grande propósito não foi alcançado, então, não precisa ficar matriculada aqui mais, pode voltar para lá para você fazer o Mobral, o Mobral, o que falava antigamente, vai lá para o Mobral, vai fazer salinhas, aula lá, para depois voltar aqui. E aí, ele desencarna. E ele mudou enquanto estava doente? Não. Você acha que vai desencarnar? Como? Melhorou, porque desencarnou? piorou, porque aí fica com mais raiva ainda, porque desencarnou e não aceitava a doença, e aí fica um espírito aí também do outro lado, que a gente vê as situações de espíritos trevosos, espíritos sofredores, que ficam apegados aqui à crosta terrestre. Gente, ninguém tem, nós estamos aqui enquanto estamos encarnados, desencarnou, canta para subir, porque aí a nossa constituição perispiritual, ela não dá condições para a gente ficar aqui, não, eu não falei para vocês lá atrás, não tem jeito. E aí, por isso que pensem na Terra e ao entorno da Terra nós temos, então, o quê? Uma orla espiritual aonde é um outro campo vibracional, onde pairam as colônias, as cidades espirituais e onde os espíritos que aqui estão matriculados desencarnam, vão para lá, se preparam e podem voltar a se matricular aqui também, ou podem ser levados para a órbita espiritual de um outro planeta que é uma outra escola e tem outras condições. Coitado de nós, a gente está aqui repetindo, repetindo, repetindo. Eu penso assim, quando a gente desencarna, você chega lá na colônia, o povo já tem uma faixa assim, de novo, está voltando de novo, de novo, está de novo, porque não dá conta, mas vamos ter fé que vai dar agora. Mas aí, os espíritos se desencarnam e ficam nessa condição, o padrão vibratório deles é tão pesado, denso, que eles ficam presos aqui na crosta terrestre. E quem está aqui na crosta terrestre? Nós, espíritos encarnados. Pensa bem no astronauta na Lua sem a roupa de astronauta. O que vai acontecer com ele? Primeiro vai morrer sem ar e vai sair voando, vai? Porque não tem aquilo que dá condição para ele ficar ali. os espíritos que insistem aqui ficar, eles vão se decompondo. Lembra de eu falar da constituição do perispírito? Então, eles vão se degradando. E aí, muitas situações que a gente registra esses espíritos, um exemplo muito simples, bobo, mas para facilitar, lembra do Geleia, do Caça Fantasmas, que é a coisa estranha? Fica uma coisa aquela, porque eles vão se degradando. E podem chegar ao ponto de ter uma vibração tão densa que eles vão para uma região mais densa ainda, que está próxima da Terra, que nós chamamos de umbral. Porque lá vai reunindo a galera toda que tem a mesma vibração. E lá, todos ficam presos ao próprio inferno. Livro Céu e Inferno, lá das cinco obras básicas do Kardecis. Céu e Inferno é um estado mental. Nós podemos estar todos aqui nesse local, porque o que nos reúne é a nossa vibração. Aqui está bom, não é? Mas vamos pensar se fosse lá no umbral. A vibração está muito ruim. Mas vocês pensam que nós, todos que estamos no umbral, nós estamos pensando, sofrendo, vivenciando as mesmas coisas? Porque tem lá o filme nosso lá que mostra o André Luiz lá no umbral, e aí, que é uma região de energia densa, pesada, que se você olhar, todo mundo vê a mesma coisa. Mas vocês acham que esses espíritos estão ali, eles estão focados fora? Eles estão imersos dentro, eles estão imersos neles mesmos, eles estão presos, a sua pior prisão, a sua pior cadeia se chama mente. Então, eles estão presos aqui, com os seus padrões de pensamentos, que ali eles estão revivendo todas as suas culpas, os remorcios, as tristezas, os arrependimentos, os desejos de vingança, de raiva, cada um está no seu inferno, está todo mundo no mesmo lugar, mas cada um num lugar diferente, num inferno diferente. Tanto que a gente vê aquelas caravanas de Maria, que é da colônia nosso lá, quando vem, vai na região do umbral, eles ficam tentando resgatar. Ah, por que não leva todo mundo? Não adianta. eles estão presos neles. No momento que eles despertam para fora e querem sair daquilo, é uma tomada de consciência e aí eles têm condição de ser resgatados, porque aí eles já estão registrando e tendo consciência do que está aqui, que a vida continua do outro lado. E para a gente refletir, porque dá para a gente ficar aqui horas falando de muita coisa de quando morri agora, não é? Outro fato que eu toquei no assunto dos entes queridos, tem um detalhe aí, primeiro, pai, mãe, irmão, tia, avó, esses títulos, eles pertencem ao plano terreno ou ao plano espiritual? ao plano terreno, não é? Quando eu me despojo do corpo físico, eu encerrei a minha trajetória aqui, eu sou grato a quem me acolheu como pai, como mãe, irmãos, tios, avós, mas agora eu retorno para o plano espiritual, aqui, eu retorno para a vida espiritual, eu retorno para a minha completude, e esta história e essas pessoas que marcaram, elas sempre serão lembradas e respeitadas, e muitas delas, eu vou até continuar tendo um laço afetivo, que eles falam de famílias espirituais, que a gente está no mesmo padrão evolutivo, esclareceu, a gente até continua lá do outro lado tendo contato, mas cada um tem que continuar também a sua trajetória evolutiva, ok? Então, alguns a gente mantém, a gente tem esse carinho, e às vezes eles até vêm ajudar a gente quando a gente faz a passagem, outros não, ou por questão pior, ou por questão melhor. Exemplo, o nosso lá, pai do André Luiz estava onde? No umbral, mãe do André Luiz estava num outro plano superior, ela veio só visitar ele, tem carinho, beleza, as pessoas às vezes ficam bravas, quando eu dou palestras, falo disso, nossa, mas credo, que frieza, então aí vai minha mãe, que eu amo tanto, meu pai, vai chegar do outro lado, todo mundo vai ficar, gente, não vai perder o carinho, mas as coisas se amplificam, olha um exemplo, minha mãe já fez a passagem, e naquele processo de luto que a gente ainda, por mais que a gente estuda, a gente ainda é apegado, aumentou o espiritual, falou para mim, por que você está chorando? ah, porque saudade, minha mãe desencarnou, não é tudo, você está chorando por qual mãe? Por qual mãe? É para aprender, não é? Olha, gente, mentor espiritual não fica achando que, lembra do Emmanuel, o povo pensa assim, ah, o mentor espiritual, eles são bonzinhos, são anjinhos, eles são firmes, eles são diretos, porque é preciso, a gente dramatiza muito, então eles não têm, aí ele só falou comigo assim, você chora por qual mãe? por essa aqui, a única que eu tive, aí ele falou, é a única que você teve? quando você retornar para o plano espiritual, você vai relembrar quantas mães você já teve, e quantas vezes você foi mãe dessas mães? Irmão? Esposo? Esposa? Não é? Eu falei, está bom, já entendi, esse negócio já ficou confundindo minha mente, está muito bom, ok, está, é só uma saudadezinha, mas eu já sei que ela está bem, então ok, mas olha que sabedoria, que interessante é isso, aí eu só falo assim, para descontrair um pouco, eu falo assim, e aquelas pessoas que amaram, casaram, e aí falaram assim, até que a morte nos separe, e é verdade, a morte separou, o outro seguiu, e você ficou, acho que você tem que continuar as coisas aqui, se aparecer uma pessoa bacana, boa sorte, vai lá, porque você ainda tem uma caminhada, eu falei isso para o meu pai, ele ficou olhando assim, vai lá, você morreu, sua vida está aí, mas, vê se acerta, não vai ter o dedo torto aí, e aí, depois que você desencarnar, os seus amores estarão lá te esperando, imagina, você chega lá, tem o José, o Francisco, o João, aí você já desencarna, já preocupado assim, eu poderia ir para uma colônia, que fica no outro mundo, por favor, não é, para ficar em uma situação desconfortável, não é, é só para a gente refletir sobre isso, então, os vínculos, as relações, elas fazem parte desta estada, terminaram desta estada, terminaram-se os propósitos, e tem uma fala muito bacana, que o Emmanuel sempre dizia, ninguém é de ninguém, todo mundo está aqui emprestado, aí, às vezes, eu vejo as mães falando, meu filho, eu falo, não tem nada seu, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, tá, mas cuidado com esse meu aí, porque, ele refere só aqui, temporal, e cada um, está emprestado, e cada um tem que ter a sua vida, ninguém é dono de ninguém, pelo amor de Deus, não criem processos obsessivos, de encarnado com encarnado, porque já fazem de encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, nossa senhora, Deus do céu, de obsessor, tá bom, né, então, para a gente pensar nisso, então, para finalizar, é só refletir que, que bom, dependência gentil, vem equilíbrio aqui, é, morre-se como vive-se, é outra fala dos mentores, é bacana, morre-se como vive-se, olha para a vida que você está tendo, que você vai ver a morte que terá, e o pós-morte que virá, simples, né, então foque naquilo que te incomoda, que está difícil, que você vê que ainda está em apego, para você melhorar e evoluir, e ter, quem sabe, uma passagem como a do Chico, que deitou e acordou do outro lado, que bonito, né, deitou, acordou do outro lado, agora a gente fica aqui, morrendo, gota a gota, porque fica igual gato, agarrado assim, para não cair na água fria, né, e quando desencarna, ainda fica presa aqui na crosta terrestre, porque está presa a tanta coisa da vida mudana, que não usou para evoluir, fica presa aqui, então, primeiro, se a gente acordar, beleza, galera, tchau, estou indo, às vezes, até ver alguém, algum coleguinha, um parente, que vai vir se quiser, não vai ver minha mãe, não vai ver nada, vai vir quem quiser, ou às vezes, sua condição também, você não consegue nem ver sua mãe, sua mãe nem consegue ver você, você vai voltar, aí voltando, e os encontros, desencontros, ser gratos, e do outro lado, tem muita coisa ainda para fazer, então, é isso, para hoje, umas reflexões aí, de que morrer é agora, como que vai ser, eu agradeço a tua oportunidade, desejo uma boa noite, e que Jesus amarei a todos, A CIDADE NO BRASIL